Fala rapaziada, sejam todos bem-vindos a mais um dia de jornada de Euro Truck Simulator 2 aqui no nosso canal Hoje vamos dar continuidade a nossas missões aí, nossos trabalhos aí Já vamos funcionar o bicho velho aqui Galera, como vocês sabem, então a gente teve que parar aqui no... Na berote da estrada aqui, ó O papai já deixou mais entrar ali, ó Pra gente poder fazer o nosso devido... Descanso aí de meio vídeo, né galera, vamos dizer assim Então a gente tá fazendo os vídeos aí maiores aí, né Dividindo em duas partes E hoje a gente vai concluir aí, então Essa parte aí, galera, da viagem, tá Entregar esses utilitários aqui de luxo Não consegui achar uma... Uma paradinha legal, um ponto de descanso Ou até mesmo um posto de combustível, né Então resolvi encostar aqui na beira da estrada mesmo, galerinha, tá Vamos dar continuidade, então 1h56 da tarde, quase 14 horas Provavelmente vamos chegar aí no turno da tarde A tardinha ali, já devemos estar encostando lá na empresa Bom, vamos... F420 com destino a Santander... Olha lá, já apareceu, ó Santander É aqui mesmo, não Não é essa a saída, é aqui, ó Já ia... Já ia pegando errado de novo Rapaziada, que lugarzinho bonito que... Pegamos a viagem, hein Já vamos somar então, pessoal Que essa entrega de hoje aqui A gente já vai conseguir somar 300 mil, cara Rapaz, eu tô apavorado comigo mesmo, galerinha Como tá entrando um dinheiro legal agora, hein E já depois dessa viagem Já vou começar a fazer os mexe-meche, galerinha Comprar aí mais um caminhão pra fechar, né Aquela... Aquela garagem A nossa segunda garagem já vai tá tapada já Com cinco funcionários E a gente partir pra próxima garagem, né Cara, que legal O legal é que conforme os motoristas vão subindo de level, pessoal Porque eu lembro que no começo a minha primeira motorista ali Que é a Kate Que é uma motora mulher, né Ela entregava mil... Oitocentos e pouco Dois mil no máximo Eu nem sei até que nível que ela tá Porque ela foi a minha primeira motorista Então ela já deve tá no nível mais alto que todos Mas ela é a que mais entrega dinheiro aí nas cargas Então eu acredito... Ela já chegou a entregar carga de dez mil, cara Então provavelmente conforme nós vamos evoluindo Vamos jogando, vamos viajando Ela vai trazer muito mais dinheiro aí pra nós Não só ela quanto os outros, né É um degrau aí, ó É uma piramidezinha, né Mas é uma piramide boa, né, galera Vai nos trazendo dinheiro de volta Que legal, mano Que legal, hein Assim logo logo a gente já vai ter o nosso caminhão próprio Já vamos fazer frete com o nosso caminhão próprio Eu não me lembro... Aqui a gente tem que diminuir, ó Eu não me lembro, galerinha Se a... Se eu comprasse reboques próprios, né, com as carretas É... Eu ganharia mais dinheiro Não que isso, né, seja uma coisa que agora a gente precise Mas o problema do reboque próprio É que ele vai levar só aquele tipo de... Aquele determinado tipo de carga, né Então não sei se é vantagem ou não a gente comprar um reboque próprio, né É aquela... É... Volta a bater naquela mesma tecla, né, pessoal Se o Eurotruck permitisse os nossos funcionários trafegar aqui nas rodovias E quando a gente passasse por eles Eles iam... A gente ia poder... A gente ia enxergar, né Vou resumir A gente ia enxergar os nossos motoristas aqui Os nossos caminhões na estrada, né Aí sim ia ser um up legal, né, pessoal Ia dar pra gente personalizar Colocar todos da mesma cor O logo da empresa e tudo, né Mas como isso não acontece e nem vai acontecer, né Acho eu que não vai acontecer, mas... Aí a gente segue assim Eu compro qualquer cor, né Enfim Mas era muito bom, galera Já comentei isso aí em outro... Olha lá, ó Oh, rapaz Mais um dinheiro na motora ali, ó Subiu de nível Que show Daqui um dia vai estar só passando letrinha de informação ali, galera Subiu de nível É... Entregou Subiu de nível Dinheiro Entregou Tomara, Deus, cara Tomara Pouco mais de 150km, pessoal Pra nós concluir a nossa jornadinha aqui Também até... É... É... Aqui já não é mais terra desconhecida Mas eu acho Eu acho que eu já estive nesse Santander aí Santander Caraca, galera Me perdoem, mas eu não sei esses nomes aqui, não Não sei nem os nomes direitos da cidade do Brasil Imagina Da Espanha aí De outros países Olha o Golfão GTI ali, ó Catabria Catabria Sei lá Aqui, ó Olha os pontinhos que eu tô falando, galera Olha as paradinhas ali, ó Que legal, ó É só... É só as paradinhas mesmo, ó Não tem posto Não tem nada Podia ter mais disso aí na beira da estrada Daí pra gente, hein Segura Opa Mais um pouco ali, ó Motorista Leão Rapaziada Os caras botaram Botaram pra derreter nas entregas agora, hein Aqui, ó Santander Sei lá como é que fala isso Santander Santander Olha, peguei num banguelão aqui, ó Bilbão Ih, rapaziada Tô Pela minhas contas Vai dar pra nós Comprar um caminhão Comprar uma garagem E quase Um outro caminhão Oh, 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 oh Aham, meu filho Agora eu tomo multa Porque o carro Deu a seta Que ia entrar Não Isso aqui Eu acho que é errado Eu não sou obrigado A parar aqui na minha mão Numa rodovia De via expressa Via rápida Pro bonito ali entrar Eu não sou obrigado Isso aí Vamos ter que fazer uma correção Vou ter que reportar isso aí Pra SCS Tinha um carro A minha esquerda Eu não podia sair pra esquerda Por isso que eu fui tranquilo Ele deu a seta ali Que ia entrar Mas, ô Pera aí Eu tô vendo um mundão De um caminhão ali Do tamanho do mundo Vindo a toda ali 90 km por hora Pra que que eu vou me enfiar? Aí quem toma no 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 Forebs, né No Brioca Aqui é o Lucão, ó Um dano no caminhão No reboque E ainda perdi 400 contas Ó Nem tudo é perfeito Nem tudo são flores Nesse jogo aqui também, né, galera? Cara, será que eu nunca fui Nesse Santander aí? Santander Eu tô achando que É a minha primeira ida lá, hein Top, top, família Já vou pedindo pra você deixar aquele like Passa algumas raiva aí, né? Mas nós estamos trazendo aí Alguns outros jogos de simulação, né? Não esqueça de deixar o seu comentário Sua opinião nos comentários aí Aquele compartilhamento top Importantíssimo de vocês aí também, hein? Vamos lá Que nós já estamos chegando Na região de Santander Aqui, ó Vou falar Santander Porque é Santander isso aí pra mim Não tem outro nome Isso aí não É Santander Solares Santander Solares Santander Eu acho que foi daqui que saiu o Banco Santander, hein? Ai, não é o Aqui, ó Saída 10 Solares? Não Até que ela tá bloqueada Olha, já chegamos aqui, né? Não Falta 14 km Acho que aqui é tipo uma região Tipo um polo industrial, né? Eu acho, ó Uma região industrial Tem bastante indústrias aqui, ó O lugar pra ter Pra ter rotatória, galera Igual esse Portugal e Espanha, hein? Ih, mano Tá dando umas Umas leve lagadinhas É normal É normal Normal o caminhoneiro aí Errar a estrada Cadê todo mundo? Ah, só que eu falei Apareceu um ali, ó Às vezes é uma região Pouco habitada Subiu na forcinha do ódio, hein? Eu acho que é ali Que é aquele trechinho Que era pouco Movimentado mesmo, hein? Aí, ó Santander descoberto Não tinha vindo pra cá Ainda não Ou eu que passei Por esse nome aí Em algum lugar E achei que tinha vindo Pra cá, galera Santander Santander Agora as curvas Que eu tenho que fazer Mais na manha Oh, gostei Do lugarzinho aqui, hein? Toppersons Toppersons Terminando aqui Então, galerinha Já vou dar um jeito De pegar mais um caminhão Dá um jeito De procurar Mais uma garagem Olha esses acessos E agora Obrigado, amigão Transportes cabaleira É massa também Esse reboque Dessa cabaleira aí, ó É um Olha lá É uns cavalos É uns baú Com uns cavalos Desenha de uns cavalos Negócio top, hein? Chique, galerinha Olha Que legal, mano É tipo uma fábrica, né? Um negócio De uma transportadora Sei lá Cara Assim é que é legal, pessoal Tipo assim, ó Você entregar a carga Em lugares que fazem sentido, né? Apesar que isso aqui É o jogo original, né? Por isso que às vezes É gostoso É legal jogar o original, galera Porque, né? Faz tudo certinho Já nos mapas mods A gente sofre um pouco Nessa parte aí De... De... De descarregar, né? Às vezes você carrega umas coisas Num lugar que não tem nada a ver Apesar que é mapa mod, né? Mapa mod Tudo pode acontecer Vou tentar dar um macete Aqui, ó Eu acho que vão deixar nós esperando aqui Um bocadinho Até sair a nota Vou dar um jeito de manobrar aqui Se é a... A chegar por aqui, hein? Tá... Tá ali, galerinha Eita, nóis É, se não fosse os... Os 400... Da multa ali Deu um bom XP também Uma boa grana Vamos ver quanto é que nós fechamos o break 312 mil, vamos Nossa, nunca fiquei tão contente De ver dinheiro assim na cota, hein? Galera, muito obrigado Por acompanhar nós Nessa viagem de hoje Dê no like Compartilha o vídeo E se inscreve Vem com nós E até a próxima viagem Fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau!